Jesus quando falou da oração do Pai Nosso no texto de Mateus, ele dá algumas advertências antes. Por isso que eu intitulei a mensagem de hoje, Equívocos na Oração, e quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer de Mateus 6, versos 5 a 8. Esse é o texto que antecede a oração lá no Evangelho de Mateus, a oração do Pai Nosso, lá em Mateus. E eu creio que nos ajuda a nos conscientizar de alguns erros e alguns conceitos equivocados que nós temos sobre oração. Diz assim, Mateus 6, a partir do verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vamos falar um pouquinho desse contexto, porque esse é o texto que vem antes da oração do Pai Nosso. Se você olhar na sequência, vai dizer, então vocês orem assim. Aí Jesus ensina o Pai Nosso. Mas antes disso ele fala dos erros, das falhas, dos pecados relacionados à oração. Então o que a gente aprende aqui no contexto da oração? Jesus colocou a oração do Pai Nosso, ela é colocada em contextos diferentes no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Os dois lugares onde ela aparece. Em Mateus, o evangelista fez questão de inserir no chamado Sermão do Monte. E o que o Sermão do Monte está ensinando? Dentre outras coisas, ele está ensinando uma vida correta, uma vida justa, muito diferente do que os religiosos dos dias de Jesus achavam. Porque eles achavam que eles podiam cumprir a lei com atitudes externas e com regras legalistas. Se você pegar a sua Bíblia e olhar no texto que vem antes do capítulo 6, no final do capítulo 5, Jesus fala assim, olha, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Por que Jesus sempre fala, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher de forma impura já adulterou no seu coração. Por que Jesus parece estar corrigindo? Porque havia um jeito de pensar sobre vida correta que Jesus queria quebrar, queria romper com ela. Que era o jeito de escribas e fariseus de uma religiosidade externa. É possível ser muito religioso e nada cristão. E é isso que Jesus queria contrapor. Tanto é que aqui no texto que a gente está lendo, eu só li os versos 5 a 8, mas do 1 a 18, Jesus está corrigindo práticas religiosas deturpadas por esses mestres da lei. Tanto é que no versículo 1 do capítulo 6, veja o que diz. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Aí ele começa a falar sobre dar dinheiro, contribuir. Depois ele fala sobre orar e no final fala sobre jejuar. Presta atenção. Três coisas que são parte da vida cristã, da vida religiosa. Contribuir, orar e jejuar. E no entanto, Jesus diz que tem um jeito errado de fazer cada uma delas. O que ele está se opondo? Ele está se opondo a uma maneira de praticar as obras de justiça que tenham em vista o nosso orgulho e não a glória de Deus. Tenham em vista os homens como plateia e não Deus como o receptor dessas coisas. Por que eu acho importante nós considerarmos o contexto antes de entrarmos na oração? Para a gente se dar conta de uma coisa. Satanás procura as coisas mais sagradas para poder profaná-las. Eis o poder do pecado. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você fala assim, gente, o pecado é uma coisa que destrói mesmo, né? Você já viu como a pessoa é escravizada pelo álcool? Ou pelas drogas? Ou pela prostituição? Quando você vê gente enfurnada nesses contextos, você reconhece quão destrutivo pode ser um caminho longe de Deus. Mas eu queria mudar a sua ótica para você olhar quão mais profundo é o poder do pecado. Porque ele macula até as coisas mais sagradas. Pegar alguém sem Deus e mantê-lo cativo às drogas não é tão horripilante quanto pegar alguém crente no Senhor Jesus e estragar a vida de oração dele. Esse é o poder do pecado. O pecado pode pegar as coisas mais íntimas suas, os momentos mais próximos de Deus e corrompê-lo. Inclusive eu quero lembrar você de uma coisa. Os dois momentos no ministério de Jesus em que ele sofreu maior oposição do inimigo, em que ele mais sentiu o peso dos pecados, foram, se você lembrar aqui, os 40 dias no deserto. Lembra? Satanás está lá tentando a Jesus Cristo. E depois no jardim do Getsemane, como a gente leu no começo do culto. Os dois momentos em que ele sente com mais peso a intensidade da tentação. E por que é importante eu ressaltar esses dois momentos? São dois momentos em que ele está orando. Ele vai para o deserto para orar, diz os evangelhos. E ele vai para o jardim para orar. E nos dois momentos de oração, o inimigo está atormentando a vida dele. É importante que você saiba disso, porque eu não quero que você olhe para pecado apenas relacionado às coisas vis. Do tipo assim, você viu o que ele faz? Eu quero que você veja que até o que nós fazemos de mais íntimo, pode com Deus, pode e frequentemente é maculado pelos nossos pecados. E assim, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.